Acabei de encontrar um cara que eu não faço ideia de quem que seja Deixa eu ver se eu consigo recrutar ele Peraí, ai, bote, tudo bom? Mano, você atirou no bote, velho O bote, não, 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 não é pra matar ele Não, não mato o bote, não mato o bote Vou recrutar ele, ah, mano Ai, eu tô batilando, ai Boa, galera, que eu amantei E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite E no vídeo de hoje a gente vai tentar recrutar o máximo de bots possível numa partida E a gente vai ver se eles realmente ajudam você a ganhar uma partida quando você recruta ele Mas eu fiquei sabendo um segredo entre um dos bots Que é que ele usa o código manteiga na loja E se você usa o código manteiga na loja, você vai estar dando ração pra esse cachorrinho Depois desse ataque de fufura, bora pro vídeo Ó, galera, olha só, eu vou apresentar pra vocês, o pessoal que eu chamei aqui pra gravar Esse aqui é o Felipinho Esse aqui é o Code 8 E essa aqui é a Cookie Meu Deus, mano, a gente mal começou a cair, o cara já achou uma lhama Ó, irmão, tu tá usando que tipo de rock, velho? Tô usando visão a laser Ó, galera, ó, tem muito cara caindo aqui com a gente Vem comigo que eu vou cair aqui nesse prédio Ai, beleza, encontrei uma doze Calma aí que tem cara comigo Ô, irmão Mantenha gameplay, vai te meto, tira Nossa, tem muito cara aqui, vem cá me ajudar Tem muito cara aí Mano, mas eu tô pedindo de ajuda também, tem cara comigo Tá, eu vou fazer assim, eu vou tentar rujar nesse cara que tá aqui E eu já vou ir ajudar vocês, beleza? Espero que dê boa, que esse cara não me mate, né, mano? Batei o... Esse, velho, joga muito Ai, mano, o cara tá escondidinho aqui, olha Vem, vem Muito meado, velho Nossa, esse cara tá muito meado Não é possível, tá, consegui matar ele Deixa eu picaretar ele, porque um amigo dele tá aqui em cima de mim Mano, me ajuda urgentemente, galera Ô, mano, eu vou te bater com a minha picareta, hein, seu zelotinho Tem cara aqui? Não, cara em cima Aqui? Tem cara em cima Ai, ai, matei, matei Pera aí, deixa eu dar um sacote nele Calma, calma Ormão, tu não deixou nem dar um sacote no cara, velho Ai, tem cara aqui embaixo Vem, 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 vem Calma aí, o meu veneno vai me matar, mano Ó, matei, matei, matei Pera aí, Kodoito Fica paradinho pra poder te salvar E squad é esse, meu amigo? Cara, tá muito frenético, velho Ai, tem um cara aqui comigo Ai, ajuda, me ajuda, me ajuda Pera aí, tem um cara aqui, ó Nossa, tem um cara aqui, velho Nossa, tem um galão aí Não, 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 pera, pera Ele tá muito meado, ele tá muito meado, manteiga Pera aí, deixa eu finalizar o amigo dele Pra não ficar vivo Deixa eu tomar meu mina aqui Vem cá, galera Tá que porra, mano Não é possível, brotou outro cara Matei, calma, calma, manteiga, calma Tô com um de vida Tá, ele tá mirado, velho Não vai Um de vida Ah, eu tô de olho, calma aí Ai, pera aí, ele tá pegando o card Ele tá pegando o card Tá, ó, Filipinho Ele já sabe onde você tá, beleza? Ele é muito batata Ele tá mirado em ti aí, ó Ai, 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 ai Vamos lá, vai É o seguinte, vamos pegar aqui, ó Todo mundo junto nesse prédio Porque agora eu tenho certeza que vai dar boa, beleza? Mano, você vê que ninguém me mata, né? A pau Mano, tá caindo muito cara aqui em torres salgadas Que que é isso? Ó, aqui tem muita doce Cai comigo, cai comigo Vem cá, vem cá, vem cá Aqui vai dar boa Só cai comigo que agora vai dar sucesso, velho Ó, irmão, o cara ia cair aqui Mas ele meio que se arrependeu Pera aí, vou quebrar aqui rapidinho Pra gente descer Ó, pega a loot aí Se vocês acharem shield, drop Porque eu tô precisando Eu não tenho nada, não Batei um Boa, boa, boa Beleza, cuca Vou ter que dividir o loot Usa cura, cura Usa cura, cura Boa Ó, se tiver cara aí, avisa a gente Ô, Felipinho, você tá longe, mano Olha onde a gente tá, onde você tá, velho É que eu entrei no banheiro Eu fui me esconder Eu saí aqui longe É, vem pra cá Senão você vai morrer Ainda vai ficar sem a gente Mano, olha só Tem muito cara aqui Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque senão a gente vai morrer Então a gente precisa ficar junto Senão vai dar ruim Uma tática aqui, ó Ih, tem cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Ai, é o Felipinho, mano Cheguei Ô, gente, vem cá Que tem shieldão aqui, ó Tem shieldão e tem uma doze Ué, cadê os caras daqui? Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui comigo Tem cara aqui, tem cara aqui Vem comigo que é sucesso Uhul Esse cara vai morrer Pega o card Calma aí Pega o card Vamos ver onde eles estão Mano, os caras tão sumidos, velho Ai, eu tô vendo os caras ali, ó Os caras tão aqui Vem cá, vem cá, vem cá Normal, você vai morrer pra manter a gameplays agora Eu vou jogar umas granadas já pra... Vou pressionar o seu velório Ai, matei um na granada Boa Tem mais um aqui que eu vou finalizar agora Nossa, morreu GG Boa, galera Caraca, não tô no mundo Eu matei o pessoal Já era pra eles Focaram pro lobby Eu acho que a gente conseguiu matar todo mundo aqui de Torres Salgadas Só que tem uma coisa Não tem um bote que fica aqui, ó Sempre em Torres Salgadas tem um bote Mas ele não tá aqui Então a gente vai ter que meter o pé lá pra Parque Agradável Pra pegar o cachorro Que a gente consegue recrutar ele E lá do lado de Parque Agradável também Tem a médica Vem cá, Felipinho Bora, bora Vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Vem comigo, ô coquizinha Eu acho que eu achei uma lhama, mano É uma lhama lá na frente? É uma lhama, uma lhama Nossa, é uma lhama, mano Pera aí, vamos usar primeiro esse caminhão Pegar o baril Boa Vamos pegar essa lhama E a gente já consegue recrutar o pessoal depois dessa Boa, minha dança, galera Aqui, olha a minha bonita Uhul Fica ali até ela, vai Não, 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 não Lhama também, mamãe Lhama também, mamãe Lhama, mama Lhama na minha lhama Felipinho, é lá na casa do cachorro Que tem o bote, beleza? Sabe onde é a casa do cachorro, né? Aqui, ó Naquele cantinho Ó, vamos ver É pra tá aqui o cachorro, beleza Eu espero que dê boa Vamos dar uma olhadinha aqui Não, o cachorro tá aqui não O cachorro tá aqui não Ah, não é possível, velho Tem um cara aqui Calma aí, calma aí Nossa, meu Deus Os caras atiram na gente, velho Deixa eu ver Meu, já matei um, beleza Tem mais cara atrás da gente, tá? Tenho cuidado Pera aí, deixa eu spamar tiro neles Finalizei isso aqui rapidinho Matei mais um E o outro morreu também Pera aí, tem mais um cara ainda, galera Não mata isso aqui Deixa eu ver onde tá o amigo dele Beleza, calma aí Acho que isso aqui é meu, hein Vem Ai, eu acho que não é minha, não Vem, vem Tá muito meado Muito, muito meado mesmo Boa Gente Tá, ó só, galera Vem aqui, então Vamos procurar esses potes Porque a gente precisa recrutar eles Mano, a sempre já tá fechando A gente não tem um bote no nosso time, mano Vem cá comigo Vem cá que eu tenho certeza onde tem uma Tem uma médica aqui perto E também tem o Dornburg, velho Que ele fica bem aqui, ó Vamos primeiro no Dornburg E depois a gente vai na médica, beleza? Porque a gente precisa recrutar alguém Vamos de carro, vamos de carro, vamos de carro Vem cá, vem cá Achei, 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 achei Achei um, achei um Vem cá comigo Pera aí, o que é esse cara? Acabei de encontrar um cara Que eu não faço ideia de quem que seja Deixa eu ver se eu consigo recrutar ele Pera aí, aí, bote, tudo bom? Mano, você atirou no bote, velho O bote, não, 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 não Não, não, mata o bote, não mata o bote Não vai recrutar ele Ah, mano Ah, eu tô me atirando, ai Ah, mano, vocês ferraram o bote Agora vai ter que matar ele Pera aí, vai, mata ele então Beleza, tivemos que matar ele Porque infelizmente os caras Mateu no bote E aí ele não queria fazer mais amizade Vem pra cá comigo, gente Acabei de encontrar mais um botezinho Pra gente poder recrutar Calma, aí, vem aqui Conversar com ele Elimine, está no escudo Ué, como assim, velho? O Dornburg não dá pra recuperar Não dá pra pegar ele Tu tem que fazer a sua chantagem, pera aí Irmão, eu tô vendo Eu vou quebrar teu caminhão É, não tá nem aí A gente vai ter que matar ele, velho Ou vem pra nossa gangue E nós mata, entendeu? Então, ó Já era Uhul Matar ele Ou vem pro nosso time Ou tá morto, mano Exatamente Mas assim, ó Como a gente tentou dois E os dois não quiseram ser recrutados A gente teve que matar os dois, galera Então agora a gente vai tentar ir na médica E eu quero ver se ela vai Querer entrar pra gangue dos vitoriosos Tem mais um aqui, ó Vem aqui, ó Eu achei a médica, gente Ó, na moral, velho Ó, aqui a médica Vamos ver se ela vai querer Ela quer ser contratada Tá bom, então eu falei É a primeira pessoa que a gente vai conseguir recrutar na partida Atira nela, atira nela De atira nela, mano É porra Tá, vamos fazer assim, galera Ó, como a gente recrutou uma Pelo menos mais alguns a gente precisa também recrutar Porque vocês acabaram matando o único que queria ser recrutado Só que eu não faço ideia da onde tem A única pessoa que eu sei agora É que fica lá perto de Coliseu A gente pode tentar meter o pé pra lá rapidinho Ô, Manteiga, espera a médica Ela tá correndo aqui, ó Ela tá vindo atrás da gente? Deixa eu ver E aí, médica Ó, que legal, mano A gente tem mais uma pessoa A gente não tava jogando squad Tá, não tem ninguém aqui não, galera Bora meter o pé de novo Vamos lá Vamos lá pro... Perto do ponto zero Que lá tem um... Sempre tem um carinha, velho Onde carro, onde carro? Minha, meu Quem que tá dirigindo, mano? Seu horroroso Olha a médica me dá pena Coitadinha A médica vai fazer um exercício físico Tá muito gordinha Aí, tô na janela, galera Aqui ninguém passa Tem cara, vamos Bora, bora, bora Ruxar, bora Ruxar neles Beleza, já tô indo com tudo Calma aí Eu vou tentar dar mais nada Nesse cara, velho Ele mal perde Por esperar Mantenha a caminha pra ele tá aqui Ai, tem um cara comigo aqui, velho Que isso? Cadê o, hein, gente? Do nada o cara chegou aqui com tudo E me deu muito dano, velho Ele conseguiu me rasgar completamente Pera aí Tô tentando atirar nele Ele tá muito meado, mano Não, o Kuku morreu Como é que o Kuku morreu pra esse cara, velho? Tá, tem mais um cara vindo aqui, ó Pera aí Aí, errei o tiro, mano Ah, não, mano Você não vai rotear nos caras Nossa, mano Esse cara tá muito meadinho, velho Calma aí que eu mato ele Nossa, ele não morreu? Não é possível Matei Boa, boa, boa Revive a Kuku, revive a Kuku Revive a Kuku, revive a Kuku Nossa, mano, olha o loot que o cara tinha, velho A gente vai fazer 20 kills A gente tá com essa médica aqui, mano E ela tá ajudando Linda Nossa, pelo menos ela podia dropar uns kits médicos, né, velho É a médica? A médica joga kit Ela joga kit médico Mano, ela é muito boa, velho Se ela dropa isso, caraca, velho Vai pegar Mas ok, ó Lembrando que é nóis e mais 10 pessoas, galera Matei um Tá vendo outro, tá vendo outro Tá vendo outro, ele tá vindo, ele tá vindo Mas aí, filho Tô usando kit, matei Boa, finalizei ele, gente Normal, aqui a gente mata Todo mundo Ei, eu vou entrar aqui, ó Só pra pegar o loot desse cara Eu acho que vale muito a pena Até porque ele tá com uma tática roxa, velho Pega aqui rapidinho Pega aí tudo o loot do cara Ô, galera, alguém tem vida pra mim? Que eu tô precisando bastante Aqui, aqui, ó Vou jogar pra tudo, já Pega Filipinho, usa aí tu também, cara Tu tá muito meador Eu não preciso Eu sou um guerreiro sanguinário Use a Filipinho Que depois que morre Fica Ai, eu quero era bom Tudo mute Tá, deu boa Ai, é que os caras tão brigando Vem comigo, vem comigo Eu não sei se tem boys aqui Bossa chorosa Então bora tentar ver Mas eu sei que tem uns potes Que já morreu pra mim Abacadabra Se morreu pra manteiga É porque não usa o código dela na loja Seus erros Tô arruchando com tudo Tô indo Cheguei Cheguei Só pro prazer de você Pra matar todo mundo Calma aí Outro morreu Ai, o cara tá aqui O cara tá aqui O cara tá aqui, ó Pei, 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 pei Gente Ô, na moral A gente conseguiu ganhar essa partida O que que foi isso, velho? Então, galera, isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta Filipinho doido Que eu vou estar deixando o coraçãozinho No seu comentário Beijão Até a próxima Tchau Tchau